Deus não deixei da oração, oração é alimento Nunca vi um susto sem resposta, ouve calar o sofrimento Basta somente esperar, o que Deus irá fazer aqui na minha vida e na tua vida Quando Ele, suas mãos, é a hora de vencer Esse amor ouve, simplesmente ouve, tá chorando ouve Esse amor ouve, tá vitando ouve, tá sofrido ouve É louco e marido do céu Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrou as suas correntes, tirando o seu fio Poderá os anjos, vai contigo lutar, Ele abre as portas, pra ninguém mais deixar O que vem e confia, caminha contigo, de noite e de dia Ele abre as mãos, sua bênção chegou, começa a cantar Com muito louca, com muito louca, com muito louca, com muito louca É 1000 mil anos, seu Esther Capão e marido do céu A gente precisa entender-os a해� a galera A gente precisa entender-os a galera O que Deus está falando-os a gente Quando ele É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus Aqui nessa noite Seja para gritar Quando ele Fica em silêncio É a hora De vencer Então Louve 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 Precisa Louve Não importa Louve O teu amor Invade o céu Deus vai na frente Abrindo os caminhos Cante O que Deus Onde é que dá os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém vai se deixar Que ele já vai Que nele confia Caminha contigo De noite a dia É recordar Uma bênção Chegou Comece a cantar Com muito louvor É você Com muito louvor A tua doação Amor Com muito louvor Com muito louvor Só quem acredite Na noite A mão do céu 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 Com muito louvor 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 Amém!